E aí jovens, como os senhores estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, provavelmente você já sabe pelo título, eu vou ensinar a vocês a baixar a temperatura das suas GPUs, como eu fiz com a minha fazendo undervolt. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo e espero que vocês consigam pegar todos os passos e fazer exatamente como eu fiz na minha GPU. Você sabe que aquele projeto veio da pallet, no vídeo de unboxing, quem viu, viu que as temperaturas estavam bem altas. Isso por conta, eu acredito, de ser um gerenciamento de energia, que eu vou ensinar para vocês como fazer agora a partir do undervolt e que vai melhorar bastante a temperatura das suas GPUs. Então, partiu. Senhores, primeiro de tudo, vocês devem baixar o MSU Afterburner. Vamos abrir aqui, que eu até tenho a página aberta aqui do MSU Afterburner. Primeira coisa, vocês têm que baixar o MSU Afterburner. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você já tem na sua máquina e já sabe configurar. Então, vamos pular essa etapa. Segunda coisa, baixar o Heaven Benchmark da Unigine, que é um benchmark de stress para GPUs. Você baixa esse benchmark aqui também, porque ele vai ser importante para a gente usar aqui. Você pode usar também qualquer outro benchmark de GPU que faça stress suficiente na sua placa. Se você tiver algum outro da sua preferência, fica a seu critério. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Afterburner. Aqui está. Meu Afterburner já está. Eu já tinha configurado isso, né? Que eu até deixei salvo no Profile aqui. Mas como a gente vai fazer de novo para demonstrar para vocês. Então, deixa eu dar um reset aqui. Aqui está tudo zero. Aqui o Power Limit. O Limit de Temperatura também, né? Para não causar o Thermal Throttling. Core Clock, que é o que a gente vai usar. Memory Clock, Fun Speed, etc. É o seguinte. Primeira coisa, vamos abrir o Heaven Benchmark. Você vai colocar o seu Heaven Benchmark aí no preset mais alto que você conseguir. Que tiver aí no programa, na verdade. Tudo no extremo. Antes de eles, vezes oito. Tudo, tudo, tudo no mais alto possível. E na maior, e na maior resolução que você conseguir. E... Você vai rodar. Vamos lá. Carregando o Heaven Benchmark. Como eu disse, você pode usar qualquer Benchmark. Desde que ele estresse a sua GPU o suficiente. Né? Eu gosto muito desse Heaven Benchmark. Aí, como vocês podem ver, lá no canto do MSFT Band, já está lá. A placa 99% e a temperatura subindo. Está subindo, está subindo. O que você vai fazer? Você vai rodar um Benchmark. Deixa eu ter aqui no cantinho. Tem um Benchmark aqui, ó. Começar de novo. Ele vai rodar o Benchmark. E você vai ir anotando. A frequência máxima que a sua GPU vai chegar. Antes dela começar. A temperatura máxima que a GPU vai chegar. Antes da... Da... Da frequência começar a baixar. Por exemplo, a minha frequência ali está 1950. Ela fica oscilando. 1920, 1950, 1935. Eu já percebi que 1950. É o máximo que ela pega antes dela começar a baixar. Por conta da temperatura. Então. Você vai pegar a temperatura máxima que ela está chegando. Ali. Como eu já fiz esse teste antes. Eu sei que a minha placa chega a 75, 76 até 77. Quando ela está 100% de carga. E com a frequência. Antes de baixar por causa da temperatura. A frequência de 1950 MHz. Então como eu já sei isso. Deixa eu sair aqui do Benchmark. E vamos voltar lá para a tela. Como eu já fiz o teste. Então você que vai fazer o teste aí. Você tem que deixar o Benchmark correr todo. Para você ter certeza qual a temperatura máxima. E... A frequência máxima que a sua placa chega. Sabendo isso. Agora sim a gente vai agir. Primeiro nós vamos aqui nessas três barrinhas do Core Clock. E abrir essa curva de tensão. Certo. A partir da curva de tensão. Você vai voltar aqui no Core Clock. E vai colocar aqui. Menos 250. Vocês viram aqui que baixou. Aqui a curva de tensão baixou. Por que? Você deu um downgrade de 250 MHz na sua placa. Por que isso? Porque você quer que ela opere com a tensão começando mais baixa. Começando com a curva de tensão de milivolt mais baixa. Deixa eu voltar aqui para você. Só para mostrar. A placa. A frequência máxima que a minha placa estava pegando antes da temperatura. Antes de cair por conta da temperatura. É 1950. Se eu vier aqui. Deixa eu achar o quadradinho correto aqui. 1950. Deixa eu voltar aqui. 1950. Peraí. Deixa eu voltar de novo. 1950. 1950. 1950. 1950. 1950. A minha placa pega com 1025 milivolts. 1025 milivolts. Para mim é muito alto. Aí você. Você vai perguntar para a placa. Ô placa. Você consegue alcançar 1950. Com uma milivoltagem menor. E é o que você vai testar. Então. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Você vai vir aqui. Menos 250. Na frequência máxima. Ela vai baixar a milivoltagem. Aí vocês podem ver que. Ela não vai aparecer aqui. Que vai chegar. Ela não está aparecendo aqui mais. Que chega a 1950. E aí. É que entra a mágica. Você vai vir aqui. Vamos começar. Eu sei que minha placa consegue. Com 925. Então vamos começar com 925. Você vai pegar o 925. E vai subir. Até. 1950. Que é o meu caso aqui. Você aperta shift. E a setinha para poder chegar. Exatamente. Já tem que estar 1950. Chegou. Você vai dar um ok aqui. Aí é o seguinte. A placa vai começar com uma milivoltagem mais baixa. Do que o padrão. E quando chegar a 1950. Megaherts de frequência. Ela vai manter a tensão de 925 milivoltos. Sempre. Ela não vai subir disso. A frequência não vai subir de 1950. E a milivoltagem também não vai subir. De 925. Eu sei que 925 é o ponto estável da minha placa. Onde ela não cracha. Eu comecei com 950 e fui baixando. Se eu baixar de 925. A placa cracha. Então. Você vai fazer o mesmo teste com a sua. Você vai descer. De 25 em 20. Você vai começar em 950. 950 crachar. Você começa em 975. Entendeu? E se por exemplo. 950 não crachar. Você baixa mais 25. 925 não crachou. Você baixa mais. Até conseguir o ponto. O menor ponto. E a menor milivoltagem. Que sua placa fica com a frequência mais estar possível. Ok. Você fez isso. Deu ok. E. Tá pronto. Nós vamos minimizar aqui. Nem precisa minimizar né. Na verdade né Paulo. Vamos abrir o. O Ninja in heaven de novo. Deixa eu só fechar a curva de voltagem aqui. E você vai colocar. O benchmark para rodar novamente. E aqui no benchmark. A gente vai ver. O que essas modificações nossas. Aconteceram né. Deixa eu colocar aqui no benchmark. Agora vocês podem prestar atenção. Que a placa ela. Ela vai subir. Ela pode subir a frequência. Se a temperatura estiver baixa. Se a temperatura estiver baixa. A valenda vai conseguir subir. Só que. Se a temperatura estiver alta. Ela. Ela vai. Ela não. Ela vai tentar não baixar. Da frequência que você setou. Nosso caso aqui é 1950. Então. Ela vai fazer o possível. Para não baixar de 1950. Ela. Ela. Na verdade. Ela vai manter 1950. Com a milivoltagem baixa. Ela não vai baixar disso. Aqui vocês podem ver. Que está 1965. Por quê? Porque a temperatura é mais baixa. Vocês viram que estava pegando lá. 72. 73. Com a carga máxima. Agora já está pegando 69. Talvez subiu para 70. Já. É muito melhor do que estava antes. E. Com a frequência maior. Porque vocês viram que. Quando estava 70 antes. A frequência já caía para 1920. 1900. 1890. Agora a frequência. Além de ficar constante. Ela ficou uns graus mais. Mais. Mais fria. Então. O melhor dos dois mundos. Então. Jovens. Basicamente. O Undervolt é isso. Eu tentei explicar da forma mais clara possível. Porque. É um assunto um pouquinho complicado. Eu sei que é complicado. E nem todas as placas de vídeo. Vão se comportar da mesma forma. Que a minha se comportou. Eu. Achei essa alternativa interessante. Porque. A temperatura que a página estava pegando. Era muito alta. E agora. Dificilmente. Ela passa de 70 graus. Em full load. O que é excelente para mim. Como eu não jogo. Com frames extravados. A maioria dos jogos. Só os games multiplayer. Isso ajuda muito a manter a temperatura dela equilibrada. Quem tiver mais dúvidas. Eu fiz um post no Twitter. Com relação a isso. Não tão. Não tão explicativo. Como esse vídeo aqui. Mas se você tiver alguma dúvida. Você pode ir lá no Twitter. Me perguntar sobre. Que. Eu vou esclarecer. O máximo possível para vocês. Certinho? Então ficamos assim. Jovens. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.